Uma colher bem cheia de óleo, vou estar colocando, a minha panela já tá quente, eu vou estar colocando eu tenho aqui ó, seis pedaços de swan, pra quem não conhece o que é swan, é uma carne de porco e essa parte aqui ó, a coluna do porco e essa parte aqui ó, é o lombo do porco, eles cortam junto, é comprida né e eles vão fatiando ó, é lombo puro, coloquei pra ferver numa panela com um pouco de vinagre você faz aí a quantidade que você quiser, são uns pedaços bem grandes ó, bem carnudos, bastante carne ó, tudo isso aqui é lombo então eu escolhi seis, porque aqui em casa são seis pessoas, eu vou estar colocando, dando uma leve refugada eu feitei bastante, vou tirar aquele sangue, aquele cheiro de sangue que fica, vou deixar aqui refogando enquanto isso, eu já fiquei aqui ó, uma batata, um inhame, ou caral, alguns conhecem por caral, os conhecem por inhame e um chuchu, eu não fico muito pequenininho, porque vai estar cozinhando, eu coloco 40 minutos na panela de pressão elétrica tenho aqui colorau, cebola, salsinha, cebolinha e o meu sal caseiro que eu faço, tem a receita aí, vou deixar na descrição do vídeo o açafrão também e o açafrão também, tem um pouco de açafrão, vou colocar um pouquinho que é saudável, eu gosto de fazer minhas receitas com açafrão então tá aqui refogando, eu vou dar umas viradinhas, isso é uma carne muito gostosa deixa eu ver com o macafrão, eu já tenho uma receita da Suam com arroz e hoje eu vou estar fazendo com legumes vou deixar fritar, refogar aqui e já mostro pra vocês tá bem bonitinha, mostra aqui bebê por cima ó, já tá bem fritinho você tá passando assim ó, no peitinho colocando aqui ó, uma colherinha de sopa eu jogo direto no óleo, só pra fritar esse colorau, não fica com aquele cheiro ó, vou deixar aqui assim vou deixar colocando também uma colherinha do meu sal caseiro isso aqui é sal, alho e cebola amassadinha tenho aqui também meia cebola casinha vou dar uma viradinha aqui ó pronto, a cebola tá fritando se quiser colocar alho picadinha também, pode porque como meu alho já tá amassado, eu não vou estar colocando agora vou deixar dar uma refogadinha ó, agora vou colocar galaprei, chuchu, batatinha e inhame uns conhece por cará, mas eu conheço por amassado vou deixar dar uma refogadinha pra depois colocar água uma pontinha, uma colherzinha de café de açafrão eu vou estar colocando agora, mas você pode optar por colocar depois que estiver cozido eu prefiro colocar agora porque as minhas crianças não gostam muito de cheiro verde então dá uma sumida agora pra enganar as crianças tem aqui ó, salsinha tirei só o tarinho, deixei inteira eu tenho aqui ó uns 200 ml de água e a água já está quente, que é pra ajudar a ferver mais rápido eu coloco aqui ó essa aqui a água é opcional porque se você estiver cozinhando na panela de pressão comum leva mais água porque você vai ter que colocar até cobrir tudo mas como é nessa panela elétrica não precisa de colocar tanta água mostra aqui bebê ó coloca um pouco assim eu não coloco muito os legumes soltam água também então eu vou deixar cozinhar aqui ó 40 minutos eu vou até acertar aqui ó 40 minutos já vai estar ótimo porque como tem um pouco de osso então demora um pouquinho aí ó vou tampar depois que desligar vou experimentar o sal vou estar colocando um pouquinho de vinagre também assim ó bem pouquinho porque carne de porco tem um cheirinho né então vou fechar vou deixar aqui e quando desligar eu mostro pra vocês ó 40 minutos olha que delícia acabei de desligar olha que delícia vou estar colocando no prato e mostrando pra vocês como ficou deve estar uma delícia ó tem muita carne ó os legumes os legumes estão até desmanchando que delícia muito bom espero que vocês tenham gostado que façam façam pra comer com arroz com farinha vou até colocar um pouquinho um pouquinho de farinha de milho fica uma delícia olha como ficou cozidinha que delícia ó tá soltando isso aqui é o lombo do porco ó então fica bem macia muito